Foram menos de dois anos, do início das obras até a concretização de um sonho. A Catedral de Anápolis da Igreja Universal foi inaugurada com a presença dos fiéis. Maravilhoso, né? Quanto tempo estava para construir e agora sair, né? A alegria que a gente sente é imensa, não tem dinheiro que pague ver uma estrutura dessa. O nosso coração se alegra assim de verdade e está aqui, linda, maravilhosa. A gente curtindo cada momento aqui, com certeza, cada cantinho, cada detalhe. A 50 quilômetros de Goiânia e a 140 quilômetros de Brasília, Anápolis é a terceira cidade mais populosa do estado. Muito bem localizada, é o maior polo industrial de Goiás. A Catedral da Iurde na cidade é um sonho concretizado. Depois de 18 anos que a população de Anápolis vinha sonhando com um templo próprio, Então, a inauguração desse templo hoje, bem confortável, para mais de mil pessoas, representa a realização desse sonho e também um descanso. Sabemos que isso aqui é um sonho realizado do povo de fé Anápolis. Porque aqui será agora uma maternidade espiritual. O prefeito de Goiânia também esteve na reunião de inauguração. Muitas pessoas poderão se achegar e com certeza encontrar uma nova vida, uma qualidade de vida diferenciada. Os trâmites de documentação começaram em 2017. A vereadora Cleide Hilário foi uma das pessoas que ajudaram nesta missão. Trabalhamos ali para conseguir alvará de construção, documentação dos bombeiros. E nós conseguimos finalizar toda a documentação em meados de 2018. A nossa construção foi liberada em 2019, em final de 2019. E iniciou essa construção em 2020. E hoje nós estamos aí inaugurando a nossa catedral. A Catedral de Anápolis fica às margens da Avenida Brasil, uma das principais da cidade. Entre as ruas Amazilho Lino de Souza e Radial Sul, na Vila Goiás, próxima ao Paço Municipal. O local comporta 1.076 pessoas sentadas. Isso aqui, para todo o povo de Anápolis, é um marco, é a realização de um sonho. Afinal de contas, foram dois anos de espera para chegar até aqui. Isso aqui, para todo o povo anapolino, é um sonho realizado. A reunião de inauguração foi presidida pelo bispo Renato Cardoso. Quando uma palavra foi dada e foi dito, vamos construir a Catedral de Anápolis, então essa palavra fez realizar tudo isso que você está vendo aqui.